Tela quente, oferecimento Charme, videocassete 6 cabeças estéreo Charme, com exclusiva tecla replay. Nesta Terça Nobre, a irreverência de Regina Cazé. Olha, Regina! Conquistando novos amigos, caindo na farra e arrancando as maiores intimidades da galera. Eu vi um valor, graças a Deus. Graças a Deus é que ele era chato demais. Brasil Legal, nesta Terça Nobre. Quem tem globo, tem tudo. As mulheres sempre dizem que homem da cozinha é desastre na certa. Mas aqui em casa, quem manda mesmo? É, Lisete. Todo mundo já sabe das refeições prontas da Arisco. Sopão de carne com macarrão e legumes. Menina, é tão fácil de preparar. E cada emvenóvel dá pra seis pratos. E cada prato custa menos de um real. Refeições prontas da Arisco, uma delícia. Nunca deixe faltar isso à casa, viu? Obrigada. Obrigado, você. Olá. Tic Tac, surpreendentemente refrescante. Agora em vídeo, os especiais da EPTV. O canto da piracena. A luta dos peixes nos rios no interior de São Paulo para garantir a reprodução da espécie. Vencedor do prêmio, Líbero Badarol. O Beija-Flor. A vida do menor e mais leve pássaro do mundo. Premiado no Festival Internacional de Filmes sobre a Vida Selvagem nos Estados Unidos. Um show de imagens. Encanto das Águas. Uma das mais antigas relações do homem com a natureza. A pesca. Premiado no 20º Festival Internacional de Filmes sobre a Vida Selvagem nos Estados Unidos. Adquira pelo seu cartão de crédito ou pelo reembolso postal. Já adenda pelo telefone 011-1406. Corça. Um carro fora do sério. Rede Chevrolet. Uma concessionária sempre perto de você. Potente. Econômico. Resistente. Versátil. É o carro que você queria com um plano isento de IOF. 1.307 de entrada e 36 parcelas fixas de 519. E o seguro total de 3 anos incluso. Corça. Um carro fora do sério. Rede Chevrolet. Uma concessionária sempre perto de você. Aproveite o melhor do inverno. Use Cedion. A vitamina C que protege. Agora, Orlando Moraes. Lançamentos são livres. Terça e quarta na Casa Moreira. É dia de pagar com cheque pré-datado para você ficar feliz e o orçamento não ficar apertado. Então anote o nosso precinho feito pra você com muito carinho. Óleo de papel snob, 95 centavos. Creme dental Colgate, 75 centavos. Com cheque para 16 de junho. Terça e quarta com cheque para 16 de junho. Sem juros não dá pra deixar passar. Pode acreditar! Amanhã no video show, os bastidores de um casamento em Zazá. Luca Ribeiro e Bianca Rinaldi em O Amor é Lindo. E Flávia Alessandra fala de sua personagem em A Indomada. Logo depois do Jornal Hoje, eu tô aqui esperando você. Quem tem Globo, tem tudo. Tela Quente. Oferecimento Sharp. Videocassete 6 cabeças estéreo Sharp. Com exclusiva tecla Replay. Nesta segunda em Intercine. John Travolta, Olivia Newton-John. Vivendo um romance que não deixa ninguém ficar parado. Nos tempos da brilhantina. Nesta segunda, depois de Tela Quente em Intercine. Quem tem Globo, tem tudo. Linha Califórnia. A única feita com carne de peru. Feito de peru defumado Califórnia? Nossa, fica ótimo na salada. Mais leve, mais saudável. Vocês não sabem como as crianças adoram essa salsicha e hambúrguer de peru Califórnia. É uma delícia. Adoro presunto de peru Califórnia. Dá pra variar mais o cardápio. Sem contar que peru é uma carne assim, sei lá, nobre. Não. Que estiva. Linha Califórnia. A única feita com carne de peru. Ou seria uma carne alegre? De repente, você é transportado para um mundo de um mundo sabor. Um dia você ganhou uma bicicleta e seu mundo ficou maior. Ganhou um relógio e seu mundo ficou mais exato. Descobriu as cores e seu mundo ficou mais bonito. Agora você pode dar tudo isso. Novo compacto empresário. Um mundo maior, mais exato, mais bonito. Novo compacto empresário. Ele vai mudar sua vida. Saia sem declarações. Sem esse Tom Solene. Apenas saia. Banco Real apresenta... Eu sou maldoso, sou realista. Mas o Tony tem um mau gosto. Paulo Altran, para sempre. Você já fumou sua cota diária, agora... Uma comédia de Maria Adelaide Amaral. Foram dois pela manhã, um depois do almoço. Centro de convivência. Eu vou a palavra certa. Música. Eu escuto música. Com Karen Rodrigues e Celso Trateschi. Somente de 15 a 18 de maio. Tchau, tchau, cultura. Vai, baixa, cheira. Tchau, tchau, cultura. Vai, baixa, cheira. Usa um paninho e beija. Usa um paninho e beija. Usa um paninho e beija. No resto do dia é só alegria. Beija. No resto do dia é só alegria. Beija. Beija. Tchau, tchau, cultura. Vai, baixa, cheira. Tchau, tchau, cultura. Dê adeus à sujeira. Usa um paninho e beija. 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 Curva fechada é o seguinte. Dá um totózinho no freio e mantém a 4700. Chega a subida da festa e joga uma terceira. Honda Accord. Suspensão inteligente. Transmissão inteligente. Três computadores que adaptam o carro à sua necessidade, ao tipo de estrada e à velocidade. Dá três toquinhos na buzira. A gatinha olha. Você olha pra ela. A Baby você já conhece. E quem não conhece? A Baby do shopping você já viu. Agora você vai ver a Baby Plus. Ela é demais. Essa loja você tem que ver. Baby Plus. O moderno. Acaba de ser renovado. Baby Plus. Calçados e materiais esportivos. 13 de maio, 479. É demais. É demais. É demais. É demais. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.